Amém. E ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Adeus, Pai, e ao Seu Filho, por vós dai-nos conhecer, que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos. Deus, escolhi por vossa lei, que há meus passos. É esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos. Deus, escolhi por vossa lei, guiar meus passos. Eu me apreço sem perder um só instante, em praticar todos os vossos mandamentos. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Alta noite eu me levanto e vos dou graças, pelas vossas decisões leais e justas. Sou amigo dos fiéis que vos respeita, e daqueles que observam vossas leis. Transborda em toda a terra o vosso amor. Ensina-me, ó Senhor, vossa vontade. Demos glória a Deus, Pai, Onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos. Escolhi por vossa lei, guia meus passos. O temor e o tremor me penetram. Dignai-vos me ouvir, responde-me. Ó meu Deus, escutai minha prece, não fujais desta minha oração. Dignai-vos me ouvir, responde-me. Angústia me faz delirar. Ao clamor do inimigo estremeço, e ao grito dos ímpios eu tremo. Sobre mim muitos males derramam, contra mim furiosos investem. Meu coração dentro em mim se angustia, e os terrores da morte me abatem. O temor e o tremor me penetram, o pavor me envolve e deprime. É por isso que eu digo na angústia, quem me dera ter asas de pomba, e voar para achar um descanso. Fugiria então para longe, e me iria esconder no deserto. Acharia depressa um refúgio, contra o vento, a procela e o tufão. Ó Senhor, confunde as más línguas, dispersai-as, porque na cidade só se vê violência e discórdia. Dia e noite circundam seus muros, dentro dela maldades e crimes. A injustiça e opressão moram nela. Violência, imposturas e fraudes já não deixam suas ruas e praças. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O temor e o tremor me penetram. Eu, porém, dignai-vos me ouvir. Respondei-me. Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto. E o Senhor me haverá de salva. Se o inimigo viesse insultar-me, poderia aceitar certamente. Se contra mim investisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu, companheiro e amigo, do meu íntimo e meu familiar. Com quem tive agradável convívio, com o povo indo à casa de Deus. Eu, porém, Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto. E o Senhor me haverá de salvar. Desde a tarde, a manhã, ao meio-dia. Faço ouvir meu lamento e gemido. O Senhor há de ouvir minha voz. Libertando a minha alma na paz. Derrotando os meus agressores. Porque muitos estão contra mim. Deus me ouve e haverá de humilhar-los. Porque é Rei e Senhor desde sempre. Para os ímpios não há conversão. Pois não temem a Deus o Senhor. Erguem a mão contra os próprios amigos. Violando os seus compromissos. Sua boca está cheia de um são. Mas o seu coração traz a guerra. Suas palavras mais brandas que eu olho. Na verdade, porém, são punhais. Eu, porém. Lanças sobre o Senhor teus cuidados. Porque Ele há de ser teu sustento. E jamais Ele irá permitir que o justo para sempre vacile. Vós, porém, ó Senhor, os lançais. No abismo e na cova da morte. Assassinos e homens de fraude. Não verão a metade da vida. Quanto a mim, ó Senhor, ao contrário. Põe o imposto da minha esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto. E o Senhor me haverá de salva. Dê aos vossos juízes a seguinte ordem. Ouvi, vossos irmãos. Julgai com justiça as questões de cada um, tanto com o seu irmão como com o estrangeiro. Não façais excepção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvi tanto os pequenos como os grandes. Sem temor de ninguém, porque a Deus pertence o juízo. É justo o nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto o coração, pode ver a sua face. Senhor nosso Pai, Deus Santo e Fiel, que enviastes o Espírito prometido por vosso Filho, para reunir os seres humanos divididos pelo pecado, fazeis-nos promover no mundo os bens da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém.